Oi pessoal, tudo bem? Você com certeza está cansado de ouvir sobre pandemia e o Covid-19. Você já parou para pensar que existem outros vírus mais mortais que ele? Então vamos desvendar esse mistério juntos, vem comigo! Mas antes da gente começar, você saberia me dizer qual é a diferença entre vírus e bactéria? Embora vírus e bactérias possam causar uma infinidade de doenças e apresentar sintomas semelhantes, eles são bem diferentes. Ao contrário dos vírus, as bactérias são capazes de se reproduzir sozinhas e podem sobreviver em ambientes agressivos. No século XIX, os cientistas finalmente conseguiram diferenciar os dois em tamanho e chegaram à conclusão que vírus são muito menores que bactérias. O tamanho médio de uma bactéria é de 0,2 a 2,0 micrômetros, enquanto muitos dos vírus são na faixa de 50 a 200 nanômetros, tornando as bactérias de 10 a 40 vezes maiores. A maioria das bactérias também são inofensivas, apenas 1% causam doenças. Já a maioria dos vírus causam doenças, pois atacam as células. Uma das maiores diferenças entre os dois é que as bactérias podem ser tratadas com antibióticos. Já o vírus não pode, devido ao seu pequeno tamanho e ao fato de se reproduzir dentro de uma célula. Vírus podem ser gerenciados com medicamentos, mas não há cura para eles, embora os vírus possam ser prevenidos com as gotinhas. Com isso, vale ressaltar a importância de você higienizar as suas mãos, a sua casa, o seu corpo, pois é essencial na prevenção de doenças infecciosas. Um dos vírus que mais matam no mundo todo até hoje é a raiva. Ela tem a distinção de ser quase 100% fatal quando não tratada. É um vírus encontrado em todo o mundo, em mais de 150 países e territórios. As infecções por causa da raiva causam dezenas de milhares de mortes no mundo todo, principalmente na África e na Ásia. Mordida de cães são a causa mais comum de infecção, seguida de morcegos. Imediatamente após uma mordida, é importante lavar a ferida com água e sabão. Há também uma série de vacinas disponíveis que são seguras e muito eficazes nessa prevenção. Os sintomas iniciais são febre, dor, formigamento, formigamento no local da ferida. E se não tratado de forma urgente, o vírus pode progredir para o sistema nervoso central e comprometer com o cérebro e a medula espinhal. O ebola é o segundo vírus que continua com a taxa de mortalidade incrivelmente alta, de cerca de 50%. É um vírus raro, mas continua a enfrentar a humanidade com grandes ameaças à saúde global. Todos sabemos que o surto começou em 2014 e parou em 2016, na África Ocidental. E foi o maior surto desde a descoberta dele em 1976. Mas você sabia que mais de 11 mil pessoas morreram durante esse surto? Os cientistas suspeitam que o vírus é também de origem animal, tendo sua fonte e base mais provável do morcego. E infelizmente, nesse exato momento, de 2020, a República Democrática do Congo está enfrentando novamente a segunda maior epidemia de ebola do mundo. Milhares já foram infectados e morreram. Os morcegos portadores do vírus podem transmiti-lo a outros animais, e também espalhando para a população humana. A exposição e transmissão de humano para humano também é possível através de contato direto com sangue e fluídos corporais que já estão infectados. Os sintomas do vírus são febre, fadiga, dor muscular, dor de cabeça, sangramento interno e externo. Até o momento, não existe um tratamento comprovado que seja capaz de interromper o vírus. Mas existem várias terapias sanguíneas, imunológicas e medicamentos que estão em desenvolvimento. O tratamento dos sintomas específicos são frequentemente usados para a melhoria dos resultados da sobrevivência da pessoa que foi infectada. O vírus de Marburg tem a sua taxa de mortandade incrivelmente alta, tanto quanto o ebola, pois são membros da mesma família do filovírus e são caracterizados por febre hemorrágica. Outros sintomas também incluem febre, dor de cabeça, dor de garganta, mialgia, artralgia, dor epigástrica, vômito e diarreia. O vírus foi descoberto em 1967 por pesquisadores de Marburg, na Alemanha, após serem expostos a macacos verdes endêmicos na Uganda. Pensa-se que os morcegos sejam um reservatório natural do vírus, porém essa hipótese ainda não foi confirmada. A taxa de mortandade para o vírus de Marburg é na faixa de 90%. A síndrome pulmonar por antavírus tem sua taxa de mortandade de 38%. É uma doença respiratória muito grave e fatal. Qualquer pessoa está sujeita a entrar em contato com esses roedores portadores de antavírus. A infestação por roedores acontece dentro e fora de casa e continua sendo o principal risco de exposição ao antavírus. No Chile e na Argentina, ocorreram casos raros de transmissão de pessoa para pessoa. E essa mutação foi chamada de Andes. Como puderam perceber, ainda não chegamos no Covid-19. Isso devido à sua taxa de mortalidade, que é bem inferior a essas mencionadas. Para que esse vídeo não fique tão extenso, eu criei a parte 2. Acompanhe comigo e continue nessa aprendizagem. E aí